Bom, eu acho que está muito interessante esse evento sobre o Supremo e a democracia que o Estadão está promovendo lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Hoje, um depoimento importantíssimo de um ex-presidente da República, que é um constitucionalista, Michel Temer, e foi quem indicou Alexandre de Moraes. Vamos ver um resumindo o que disse Michel Temer? Vejam só, ele disse, o Supremo pode até declarar omissões do legislativo, mas não pode supri-las. Não há possibilidade de decisão acima do texto constitucional. O Supremo pode até decidir alguma coisa, mas se depois vier uma emenda à Constituição, aprovada pelo Congresso, a decisão do Supremo só vigora até o dia em que for promulgada a emenda. É assim que você compatibiliza a atuação dos dois poderes, judiciário e legislativo. Uau! Constitucionalista, professor de direito constitucional, Michel Temer, ex-presidente da República. Político e constitucionalista. Falou também a ministra Carmelúcia, e com o mesmo tom do ministro Barroso, ela se baseia num enunciado que eu não vi, a realidade desse enunciado. Que a Constituição corria perigo, a democracia corria perigo. Portanto, foi por isso que o Supremo agiu como guardião da Constituição. É isso, cria-se uma narrativa e depois se age em função dela. É aquela coisa, às vezes fazem uma pergunta, o enunciado da pergunta é totalmente falso, a gente diz assim, eu não posso responder porque a premissa é falsa. Bom, tem coisas também no meio jurídico que eu não entendo. Como é que um ministério público do Tribunal de Contas da União exige investigação sobre a visita ao Ministério da Justiça da dama do tráfico amazonense? Que tem a ver o Ministério Público com isso, o TCU com isso. O TCU, uma, não é órgão do judiciário, é órgão do legislativo, auxiliar do legislativo. E outro, Tribunal de Contas. Bom, pode ser, pode ser porque ela, essa senhora Luciane, que é a mulher do líder do Comando Vermelho lá do Amazonas, pode ser, ela veio integrando uma comitiva de uma ONG, a ONG Instituto Liberdade do Amazonas, que é para se preocupar com a situação dos presos, certamente mais dos presos do Comando Vermelho. E aí, se essa ONG recebe dinheiro federal, dinheiro público, aí sim, eu acho que aí o TCU tem que investigar. Mas não é isso que ele diz em suas premissas, em seu arrasoado. Ele diz que o problema é que a moralidade pública precisa ser respeitada. Ele se refere à visita de alguém ligado ao Comando Vermelho entrando no Ministério da Justiça e sendo recebida por três secretários diretos do ministro, em março. Moralidade pública precisa ser respeitada. A sociedade não aceita condutas imorais e suspeitas. Fica estranho, né? Se a imoral já não é mais nem suspeita, né? Eu continuo achando estranho que o Ministério Público do TCU esteja nessa, a menos que haja dinheiro do público beneficiando essa ONG. Aliás, o Estadão de hoje está mostrando quatro recibos de pagamentos do tesoureiro do Comando Vermelho, recibos que foram apreendidos pela Polícia Civil do Amazonas, fazendo pagamento de mais de 23 mil à advogada que pediu a audiência. Interessante que dois recibos são... Os quatro são de bancos oficiais. É o Comando Vermelho usando os bancos oficiais. Dois da Caixa Econômica, dois do Banco do Brasil. Então, são essas coisas que... Não sei, não entendo isso aí. Se foi o Ministério Público, da União, que é o fiscal da lei, corregedor, alguém da Comissão de Ética, do governo, para saber o que foi que houve. Tem alguém envolvido nisso, algum favor? Veio indicação lá de deputados do PSOL. Bom, pediu investigação, saiu investigação, vão apurar se tem dinheiro público nisso. Achei, Obrigado.